Fala pessoal, boa tarde, seja bem vindo ao meu canal de vídeos, estou aqui hoje com o meu rádio Cobra 148, o rádio com Expander Channel 3 dígitos, conforme eu tinha mencionado para vocês Se eu não arrumasse nenhum negócio nesse rádio, o dia que eu deixei ele pronto para levar para o encontro E eu falei se eu não arrumasse nenhum negócio, que também não estaria interessado em entregar esse rádio tão barato Porque é um rádio Taiwan Rock original E como eu havia prometido para vocês, se eu não negociasse esse rádio, que eu ia colocar o kit DDS Que ele está com o kit Channel Expander 3 dígitos e eu vou passar ele para DDS É o Arduino VFO, que vai transformar ele tipo num banda corrida Eu vou ter TX de 25 a 30 MB, pode ser até de 24 a 30 MB, mas o rádio não faz tudo isso Então não é bom judiar do radinho Vou estar apresentando para vocês o rádio que vocês já viram no vídeo anterior É um rádio meu mesmo, está aqui o meu nome Comprei esse rádio do Fábio para Sheds Vocês podem ver, Taiwan Rock É uma pena ele ter esses furos aqui, mas também não voga nada aqui, que eu vou colocar o conversor aqui em cima Tá bom pessoal? Vou estar abrindo ele daqui a pouco, para vocês verem Mas antes vou apresentar para vocês o kit VFO Esse aqui é o kit que a CB Shop está disponibilizando, está à venda aí no Mercado Livre É só digitar lá, depois nesse mesmo link eu vou estar passando o e-mail Vou estar passando aqui agora, está aqui ó Tem um cartãozinho aqui E eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo Aqui ó, o site é esse aqui www.cbshop.com Tá ok? Também tem o link do Mercado Livre Este aqui é a plaquinha de RX A plaquinha receptora Que vai fazer a recepção das frequências mais baixas Vamos lá, passa baixa Feitos os indutores Então sem essa plaquinha não há como ter recepção em 40 metros, 30 metros Acho que eu vou apagar essa luz para ficar um pouco mais visível Não sei se melhorou ou piorou Essa é a plaquinha conversora Aqui está já o kit DDS A CB Shop Meu amigo João Vitor Guedes Ele já dá ela assim Em forma Deixa eu colocar o celular aqui para ficar mais fácil mostrar para vocês Em forma já de uma seletora Então ela já vem pré montada De fácil instalação Vou acender a luz de novo aqui Vamos ver se vai melhorar E eu vou apagar uma outra aqui para ver se melhora Aí já melhorou Ela está fazendo Como se diz O pessoal estava munhecando Como é que fazer Aqui eu tenho o LCD O OLED Ele é encaixado por último Vou até tirar ele daqui Ele é encaixado dessa forma No painel Vamos deixar ele de lado aqui por enquanto O encoder Já está na própria plaquinha Então você só vai tirar a seletora Você não vai ter trabalho nenhum Parafusar ela lá Então se Tem aqui Bacana Ele já manda um Um LED Né LEDzinho Três cores Que é TX e RX Já vem na cor azul Para ficar bem Destaque aí Para ficar bonito o rádio Dá um charme Uma elegância Né Como se diz Um toque final Tá Tô retirando aqui Que eu vou instalar depois Aqui eu tenho A seletora Né Que já é a plataforma Que tá Fazendo o suporte Do Arduino E do módulo SI5351 Aqui ele já deixou bem Bem fácil Né Então aqui É o seguinte Aqui Vamos começar do começo Né Aqui ó Alimentação Que é a alimentação Do De De todo o sistema Do Do kit Né Onde entra Alimentação Negativo Positivo Esta parte Agora 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 Estou com o Tô com o Zóião Aqui Né Com o meu Óculos Tá Aqui é o sistema Que vai no cobra Né De USB E AM O LSB é direto Não precisa Tá Então você tem que estar jogando Isso aqui na chave Naquelas Três perninhas Três perninhas Depois Está puxando Aí Os 5 volts Do Arduino Né Para estar Fazendo o controle De troca De SSB Para AM Aqui Nós vamos ligar Os 3 fios Do Clarificador Tá Já está escrito Aqui Clarifier Aqui vem O fiozinho Do S-Meter Né Nesse terminal Vai puxar O fio Do positivo Do S-Meter Para poder Estar marcando O gráfico Na Na OLED Né Na LCD Este cabinho Aqui Nós vai estar Entregando Ele Uma ponta Que é o malha No aterramento E a outra Ponta Ali no VFO Né Na bobina De Na FI De VFO Bom Aqui onde Nós temos O 2 1 E o G São os clocks Os clocks Aí do S-I-5 3 5 1 Tá Então Essa aqui Sai do clock Zero Clock Clock 1 Não liga Nada Clock 2 Tá Esses Ducantos Aqui São aterramento Esse aqui São positivo Aqui não mexe Nada Porque ela sai Aqui Já Tá Ela sai Aqui No número 2 E o terra Você vai levar Um cabinho De preferência Um cabinho blindado Até A Plaquinha Receptora Tá Vamos ver O que mais Que nós temos Aqui Aqui O RL É o relé Então vai Vim Um fio Né Pra acionar A receptora O pin do arduino Vai ser ligado Aqui na plaquinha Pra acionar O relé Pra passar No modo Banda baixas Ali Tá E aqui No TX Esse aqui É muito importante Tá Esse do TX A gente liga Ele Com o BC 548 Pra cortar O TX Né Pra você Evitar Queimar O arduino Porque ele Não pode Transmitir Onde não É faixa De PX Somente A recepção Seria feita Pela plaquinha Então de 24 A 30 Ali vai Dar TX Normal A hora Que você Jogar A menos De 24 Que cair Pra placa Receptora Ele já Não dá Mais o TX Isso é Uma parte Muito Importante É E somente Isso Não tem Muito Segredo Tá Não tem Muito Segredo Tá Instalando O O encoder Feito Aí pela CB Shops Né Pelo João Vitor Tem um encoder Normal Não vai ter Trabalho Nenhum Só colocar Lá Espetar Lá Depois de Tudo Instaladinho Colocar O OLED Tem um Passinho Ali Que eu Vou Ensinar Vocês Fazer Aqui Nessa Frente Porque Essa Esse material Cromado Ele é Condutor Então Você pegar Um multímetro E ele é Cromado Por dentro E por fora Eu faço Isso Por precaução Alguns Coloca Uma Uma Fita isolante Ó Passou Contato Tá Se eu Colocar Uma perna Aqui E outra Aqui Ó Olha Lá No multímetro Ó Eu Só Não Vou Forçar Mais Porque Se eu Forçar Vai Ganhar A Frente Eu Não Quero Ganhar A Frentinha Tá Mas Passa Então O mesmo Que passa Aqui Ó Do Aterramento Do Pino De Aterramento Do Rádio Deixa eu Ver Se eu Consigo Pegar Aqui Aqui No PTT Tá Lá Ó Ele Passa Na Frente Ó Ó Tô No Pino Do Conector PTT Desacoplado Tá Bom Pessoal Tava filmando Aqui Meu cachorro Escapou Ali E Vem fazer Bagunça Aqui E Vamos ver Se eu E a câmera Também tava Um pouco Ruim Pra ver Então Vamos lá Deixa eu Explicar De novo Pra não Ter erro Porque Agora que Eu vi Que tava Filmando Bem pra Cima Então Vamos lá Pessoal Rapidão Aqui onde É o Clarifier Vai Três Fios Lá No No Trimpote Clarificador Do Voice Look Do Cobra Ele Vai Ser Ligado Aqui Tá Ok Negativo O Terminal Do Meio Tá O M E O Terminal Positivo Tá Bom Então Vai Ser Ligado Aqui Tá Aqui Pra Pra Puxar O Fio Do Arduino Antigamente A Gente Puxa Do Módulo Pra Placa Receptora Puxava Aqui Do Clock 2 Agora Não Ele O 2 1 E Terra Seria Clock Clock O Clock Zero É Esse Aqui Tá Já Vai Direto Esse Fio Aqui Ó Esse Aqui Já Vai Direto Lá No Clock Da No 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 Ponto Da Bobina Do VFO Aqui CLK 2 Que É CLK 1 Que É O Clock 1 Tá Não Vai Não É Ligado Nada Você Pode Gerar Qualquer Tipo De Frequência Aí E O Clock 2 Né Terra O Do Meio Sempre Positivo E Os Do Canto Terra Ele Já Sai Dali Terra E O 2 Então Esses Dois Fios Ele Vai Ser Ligado A Placa Receptora Tá A Placa RL Significa Relé Acionamento Do Relé Né Ela Vai Ser Ligada Na Plaquinha Tá Pra Ela Alimentar A Hora Que Você Passar De 24 Mil Pra Baixo Ele Vai Acionar A Plaquinha Pra Receber Né O Lá Nas Bandas Baixas O TX Igual Eu Falei Né Vai O BC Daqui Já Sai Um Fio Né Com Uma Resistência De 10 K E Vai Ser Entregada No Arduino No Arduino Não No PTT Né Depois Eu Passo O Esquema Certinho Aqui Eu Tenho O Fio De USB O Fio De AM O LSB Não Precisa Que Ele Direto E Que Mais Ah Sobre Aqui Depois Vou Ensinar Para Vocês O Pulo Do Gato Porque Painelzinho OLED Vocês Perceberem Aqui Os Terminalzinhos Né Pode Ser Que Ele Rela Na Frente E Fecha Um Curto Vou Estar Ensinando Para Vocês Um Esqueminha Que Eu Faço Aqui Para Estar Estalando Então Essa Placa Do Arduino Né Ela Já Vem Configurada Aí O Rato Já Entregue Ela Configuradinha As Vezes Você Tem Que Fazer Alguma Configuração Zinha Mas Necessita De Um Frequencímetro Para Você Estar Alinhando Mas Provavelmente Quase Que Não Precisa Que Ele Já Manda Alinhado Só Você Falar O Modelo Do Seu Rádio Ele Manda Já Configurado Certinho Então Segundo Passo Que Agora É Preparar O Rádio Eu Vou Fazer Vou Desmontar O Rádio Todo De Novo No Meu Rádio Eu Vou Estar Retirando PLL AC 070 Cristais Tá Eu Vou Estivesse trabalhando Uma Balsa Estava Lascado Né Pessoal E Pessoal Mandando Mensagem Ali No Whatsapp Eu Deixo Pelo Pessoal Vê Direto Online E Acho Que A Gente Estou Online Direto Alguns Entendem Espera A hora Que a Gente Responde Mas Muitos Cabreram Fica Muito Bravo Bravo Muito Bravo 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 Ai Que você não Respondeu Gente Eu trabalho Durante o dia Eu trabalho Eu vou até noitão Trabalhando Sempre que possível Estou respondendo Para o pessoal É só ter uma calma Eu não posso Ficar o dia inteiro No Whatsapp Senão eu não trabalho Entendeu É do meu trabalho Que eu sustento A minha família A minha moradia Pago minhas contas Entendeu Então A gente tem que respeitar O horário de trabalho Tem gente que faz Umas perguntas Aí A gente Por educação Vai lá e responde Só que a pessoa Continua 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 Que é papo Sabe Quer ficar Conversando Conversando Eu acho que Às vezes nem se liga Que está atrapalhando Mas De fato está O rádio Conforme eu mostrei Para vocês Aqui Um rádio Taiwan Rock Original Rádio muito bonito Esse rádio O Praxedes Comprou Nós fizemos um negócio Porque ele não chegou Nem a instalar Na base dele Lá Porque Ele não comprou Uma antena Ele falou que não é Aí nós acabou Negociando No VHF Que eu dei o VHF Com a antena e tudo Espero que já tenha chegado Para ele lá Tudo bem Tudo ok Uma ótima pessoa Um ótimo companheiro Está direto Trocando ideia Comigo pelo zap Aplaudindo meus vídeos Tá aí Fábio Esse aqui Esse aqui Era do seu rádio Ele está com o kit Encoder 3 O encoder Zinho Channel Expander 3 dígitos Então pessoal Tem muitos técnicos Que quer instalar Esse kit DDS E tem medo E tem medo De se complicar Se embananar Dar algum problema Cara Pode trabalhar A vontade Não precisa ter medo De nada Nada vai dar errado Qualquer coisa Eu estou aqui Para dar um suporte Uma mão Isso é Para técnicos Tá Amigo de bancada Pessoal Que não tem Um equipamento De Uma instrumentação Nem me pede ajuda Porque eu não vou ajudar Porque é complicado Entendeu Pode danificar O equipamento Sem querer Ali E Fica chato Fica chato mesmo Tem que fazer Uma coisa certinha Bem bacana Ter o conhecimento Da eletrônica Tem muitos ali Que você passa Fala para eles Põe resistência tal Aí o cara fica Vai lá pegar Outro tipo de resistência Ah mas essa aqui serve Caramba Se eu falei Uma Tem que ser aquela Não pode ser outra Né Se eu falar Eu falo Umas duas Três resistências Que Pode ser Igual Esse Esse kit Três dígitos Também Fabricado Pela CB Shop Né É um encoder Também Numa plaquinha Muito simples Muito fácil De instalar Não tem segredo Nenhum Tá Alguns macetinhos Mas é coisa assim Que a gente Tira de letra Olha pessoal Que rádio bonito Tá Depois que eu montar Eu não tenho nada meu Tudo que eu tenho É para negócio Tá Então Depois que Que eu acabar De montar esse rádio Com o DDS Já recebendo Esse rádio Pode Ser que eu venda ele Tá Olha aqui Pessoal Pronto Já tirei O três dígitos Simples assim Saiu O Flex Cable Né Original dele Com a seletora Entra esse No local Né Se tiver algum Chaveamento Você volta O rádio original Que quem faz O próprio Chaveamento É o PIC Programado Né Aqui tem Tensões Que faz a Computação De frequência Bom pessoal O passo aqui É o seguinte Vamos lá Eu vou tirar Para vocês verem Né Mas eu vou mostrar Essa parte Aqui ó Daqui Aqui Tá Deixa a bobina Esquece ela Aqui Tá Cristal Isso aqui sai Então Até esse cristal Pode sair Tá Então É bom certificar Que o rádio Tá bacaninha Pra você Tá fazendo Esse tipo De serviço Eu vou deixar Essa área Aqui limpa E vou mostrar Pra vocês Né Que Não tem Bicho De sete cabeças Aqui Como vai ser Ligado A banda LSB USB 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 Não USB E AM Né Então Temos aqui Os três pininhos Aqui Livre Todos 148 Tem esses Três Terminalzinhos Livres Pra fazer Essa ligação Que vai ser A comutação Que vai mostrar Ali no No gráfico Do arduino Bom pessoal Eu vou Tá preparando Tá E mostrar Pra vocês Como é que Que faz a instalação Essa aqui Vai ser substituída Pela aquele LED azul Olha que dá O TX vermelho Tá Aqui tá O verde e vermelho Tenho Três terminais Aqui Tá vendo Os três Terminalzinhos Que vai sair Vai ser Solto Os Três pontos Aqui do Clarificador E vai ser Ligado direto Do arduino Aproveitar Essa chave Vaga Aqui Pra fazer O modo Transverte E Não tem Muito segredo Não Vou tá Instalando Aqui Preparando Assim Né Pra quem Tenha o conhecimento Da eletrônica Não vai ser Muito dificultoso Não Bom Acho que Até mesmo Né Qualquer pessoa Que Que saiba O que é Negativo E positivo Que eles Não podem Se trombar Que eles Não se bate Né Lira Curto Circuito Né Possa instalar Também Não há Muita Dificuldade Então Vamos lá Pessoal Vou começar A desmontar O equipamento Tirar Tudo Que eu preciso Pra poder Tá fazendo Essa Instalação Do Kit DDS Ah Pessoal Eu queria Relatar Pra vocês Aqui também O vídeo Tá grande Né Eu queria Relatar Pra vocês Né O rato E o Wander Eles tem Uma parceria Nisso aqui Tá Igual Muitos Tá Vendendo DDS Aí na Praça Colocando Eu queria Deixar Bem claro A todos Que tá vendo Esse vídeo Que quem Trouxe Essa modalidade Pro Brasil Foi o primeiro A fazer Eu até brinco Fala que é o pai Do DDS O primeiro A fazer Esse serviço Foi o Wander Foi o Wander Lúcio Gomes De Belo Horizonte Minas Gerais Tá Acho que tem também O blog dele Aí É só clicar aí Wander Lúcio No Google Aí vocês vão achar Wander Lúcio O Wander Lúcio Gomes Já saí ali lá Os vídeos Muito bacana Depois vou deixar O link Pra vocês Também Entrar E acompanhar Os vídeos Do Wander O link Aí do Mercado Livre Da CB Shop Tá Onde vocês Encontram aí O kit Arduino O kit DDS E é o seguinte Então Pra vocês Saber a história Do DDS Quem trouxe Essa modalidade Do DDS Foi o Wander Tá O resto Que tá fazendo Por aí O pessoal Que tá fazendo E eu somente Estalo O pessoal Que tá fazendo DDS Montando É tudo Uma cópia Do Wander Quem trouxe Isso aqui Essa modalidade Ou modinha Que seja Foi o Wander O idealizador Do Do DDS É o Wander Primeiro e único No Brasil O resto Tá fazendo Bacana Tá fazendo Bom serviço Também Alguns tem Tem Algumas modificações Mas a ideia É do Wander Valeu pessoal Vou Tá desmontando Depois mostro pra vocês Voltando aqui Com o rádio Eu já deixei ele preparado Pra receber o Arduino O kit Arduino Aqui ó Uma setinha Que eu falei Pra vocês É que como vai refletir Não vai dar pra vocês Ver Tá vendo aqui Onde eu pintei De preto Aqui ó Passei uma caneta Aqui pra Vamos ver se assim Filma melhor Pra vocês Verem ali Tá vendo Então aquela parte É interna É por dentro Não é nada Por fora Tá Não danifica Nada por fora É por dentro Eu raspei Ela até chegar No plástico Que é branco Tá Pra evitar Algum Possível curto Do OLED Tá relando As pontinhas Do terminal Ali Fechando qualquer Tipo de curto Tá Então pra evitar Esse problema Eu raspei Passei a tinta Ali Só pra vocês Verem Que é Justamente Aquele ponto Onde pode ser Que encoste Tá Os terminais Do LCD Tá bom Então essa aqui É uma dica Muito importante Eu faço isso Tá Eu raspei Pra sair o cromo Sendo que o cromo Aí é Igual eu falei Ele é indutor Né Ele vai passar Continuidade E pode fechar Um curto Então Eu raspo Ela até chegar No plástico Né Passei a tinta Preta Somente pra assinalar Já não tem mais perigo Nenhum Porque aqui Tá isolado Dessa parte Dessa parte Dessa parte Tá Então não vai ter perigo Nenhum Mostrando o rádio Aqui por cima Eu já limpei Com álcool isopropílico Tampei os furinhos Tá É Me policiei bem Aqui pra ver Se não ficou Nenhum curto Aqui Essa área Eu já limpei tudo Observe Eu já tirei O cristal Ele não vai ter função Mais nenhuma Aqui Tirei pll Tirei A barra de resistor Né Os jumpers Alguns capacitores Indutores Tá É O cristal Também Aqui também Não vai fazer mais A função Tirei a osciladora Né A x70 Tanto aí Aqui está o cristal 11 325 10 240 IC 070 Ó Boa hein É O pessoal Fala muito Dessa colinha aqui Que ela é corrosiva Ela corrói mesmo Aqui Né Os terminais Mas essa cola Quando lançaram Esse projeto Da cobra Como é uma pecinha De terminal Frágil Então pra ela não ficar vibrando Balançando Até quebrar Eles colocaram A cola Né Pra uma forma De segurar ela Pra Ela não vibrar tanto E acabar Quebrando os terminais Né Mas no fim Depois de décadas Ele vem corroendo Né Os terminais PLL PLL Original Japão PLL Bom Inclusive Inclusive Se alguém tiver interesse Em comprar PLL Osciladoras É O aceletor Eu tenho Também Pra Né A gente pode fazer Um negocinho Eu gosto mais De fazer negócio Às vezes Do que Do que vender Né Você pega dinheiro Dinheiro Você gasta rapidinho Não faz nada Às vezes Negocinho Você pode até É Mas não vem com proposta Indecente Também Não Então Agora vai ser Instalado DDS Estou mostrando aqui A instalação Foi Bem sucedida Tá Vou estar mostrando aqui Aqui eu peguei A alimentação Do capacitor 501 Tá Um lado é o positivo O outro é o negativo A alimentação De todo o sistema Do Arduino Do Arduino Do Arduino DDS completo Né Tá ali Aquela Aquele cabinho Que vem do CLK0 Ele entra O primeiro Ali na FI O celular Foca E ajuda Aí Aterramento Soldei na bobina Mesmo Tá É Aqui O AM Tá Aqui O AM Tá Soldado Aqui no AM USB Tá aqui USB Este Terceiro Pino 5V Do Arduino Tá Vamos Estar mostrando Aqui Clarifier O primeiro Né Se você olhar Ali O primeiro ponto Ali Que é o laranja O primeiro pino Não sei olhando Daqui De dentro Pra fora Primeiro pino Tá aqui Tá Positivo Aqui Na Na placa Aqui Do clarifier O do meio Marca o M Né Que é o meio Mesmo E o aterramento Que é o último pino Que tá O menos Tá bom Vamos Mostrando Todo o sistema De ligação Aqui Aqui Sistema Do TX Aqui O sistema Do TX Ali Um BC Né Vai sair O pino Do Arduino Tá Um resistor Zinho De 10K Na base Do 548 Ou qualquer Outro NPN Que seja 547 Tá Então Você vai entrar Com um resistor Zinho De 10K Na base Do 547 Tá bom O emissor O emissor Ele entra aqui No pino Do PTT Tá O coletor Zinho Do BC Ele Já vai direto Pra placa Então aqui Você já não tem O TX Mais Só tem TX A hora que O funcional Ali Na Onde o rádio Recebe e transmite Tá vendo Os fiozinhos Bem conduzidos Corretamente O relé A plaquinha Do relé Ele desce Primeiro Pino Na placa Receptora Segundo Pino Positivo O Terceiro Pino Contando De baixo Pra cima Tá Terceiro Pino Ele vem Da placa Né Aqui Onde a antena Iria Daqui Ao pino Aqui Ele vem No Terceiro Pino O quarto Pino Ele sai Pra antena De volta Tá Ele vai dar Um loop Pela placa E vai Sai por aqui Entendeu Se ele tiver Em modo TX O relé Já deixa ele Fechado Como se tivesse Um bypass Aqui Aterramento Aqui É o Clock 2 Tá Pino Do arduino Clock 2 Que tem O 2 O 1 E O terra O terra Tá no Último Pino Então Não tem Muito Muito Assim Bicho De 7 Cabeças Tá Pera aí Pessoal Tô Coceira No braço Que pernelão Picando Morar Em chacra É complicado Aqui tem O diagramazinho Que eu já Copiei Pra deixar Bem certinho Tá Que é o Diagrama Da Da plaquinha Receptora Tá Então Ela tá ali Conversor Latinha Não tem Ah tá O pino 11 O pino 11 Né Que não tem Na plaquinha Eu ligo ele Na chavinha E da chavinha Fechando pro terra Pra tá O modo Transverter Tá Agora a noite Não vai ter Muita propagação Mas eu vou fazer Um teste Pra vocês Verem Daqui a pouco Mas o teste Mais legal Vai ser amanhã Aí durante o dia Tá Tô mostrando Pra vocês Espero ter ajudado Todos aí De alguma forma Tá Lembrando bem Que isso aqui Deixou muito A desejar Né Tá vendo Aqui vai O painel Do rádio Tá Vai um parafuso Aqui E outro Pra segurar O painel Do rádio Né Pra fixar O painel É Então ele ficou Bem em cima Da placa Tem que tomar Muito cuidado Colocar um Parafusinho Pra pegar Pelo menos Uns dois Fios de rosca Entendeu Tirar ele Na lima Pra ele não Pegar na placa Que ficou Bem rente Tá E Apertar Ela Quebrar A placa Pra fechar Algum curto Então Mas isso aí É o de menos Tá O OLED O LCD OLED Eu vou estar tirando Aqui pra vocês Verem O LED Certinho Tá É só Vim encaixar Ele No caso O meu Eu coloquei Uma fitinha Isolante Só pra isolar Mesmo Pra Ter uma Segurança A mais Então Espero ter Ajudado Vocês Alguma Dúvida Só dar um Grito O Esquema Do DDS Lembrando Mais uma vez O inventor Do DDS O inventor Não Quem trouxe A modalidade Para o Brasil Foi o Wanderlust Foi o primeiro O pioneiro Do DDS Depois tem Mais alguns Que andaram Fazendo O que é Verdade Tem que ser Dito Cópia Usando O mesmo Sistema Depois vou Mostrar Certinho Pra vocês Aqui O Menu Escondido O Menuzinho Vou estar Mostrando Agora Só um minuto Então O esquema É do Wander O programa É do Wander O Wander Está em parceria Com o João Vitor Está em parceria Comigo Enfim Nós estamos Trabalhando Juntos Todos Juntos Porque É um Ajudando O outro E esclarecendo As ideias Aprendendo Se muitos Tivessem feito Isso No começo Estaria Bem tranquilo Porque O Wander É um Que gosta Gosta Ajudar Gosta De Debater Gosta De Engenhando Os projetos Então Pessoal Não chegaram A ter ele Em nada Por Pôr A carroça Na frente Dos burros E achando Que São Bambambam E não é bem Por aí A gente tem Que respeitar As pessoas Então vamos lá Pessoal Ligando O paraquedas Aqui Tá Vamos ver Como é Que eu estou Aqui Demora um Pouquinho Para inicializar Aqui Eu coloquei JTEC PX Mas vocês Podem estar Colocando Teu nome Indicativo Aqui eu tenho Modo Canal Seria bem Interessante Se o celular Ajudasse Também Não quer Focar Fazer Uma boa Vamos fazer Assim Vamos ver Se agora Ele vai Errei Rapaz O celular Tá De brincadeira Né Ó Vai que mão suja Amarelada Vamos lá Foca celularzinho Ajuda nós Fazendo um favor Criaturinha Mostra pro pessoal Aí De casa Vou dar um pause Aqui Então eu tive Que esperar Né O celular Focar Desligar Esperar Focar Pra estar Mostrando Pra vocês Aqui Ó Caramba Tô batendo a mão Desculpa Eu bati a mão No arduino Foi em FM Tá Tá Mas aqui Eu tô em modo AM Tá bom Aqui eu tô em modo USB AM novamente E LSB Frequência Atuando Bacaninha Coisa linda Coisa linda Coisa linda de se ver Então vamos Tá mostrando Nos outros modos Que tem aqui Você lembra que eu falei Pra vocês aí Do pino 11 É isso aqui Ó Modo transverte Se eu colocar um transvertinho Pra transmitir Eu vou Vou tá transmitindo Nessa frequência Na frequência Que eu bem desejar Correto Tá Então voltei lá Então voltei lá pro modo Canal Novamente Ou posso ir pro modo Frequência Tô em 900 Kilohertz Tem o spam Piscado Tá Dígito por dígito Pra ir mais rápido Tá bom Vamos jogar lá pro último dígito Ó lá Penúltimo E assim vai indo Tá bom 900 Ele tava aqui 100 Kilohertz Tá Então vamos ver Ó lá Acionou a plaquinha Onde ele já transmite E recebe Tá 30 MB Bom né Muito bom Eu vou tá mostrando pra vocês Aqui Desligando o aparelho Segurando a encoder Pressionado Como todo bom projeto Tem que ter um menu de serviço Né Então tá aí O menu de serviço O item 1 É a correção do DDS Onde você faz A calibração do Do módulo 5351 Né O SI5351 Aqui eu tenho o cristal Que trabalha o O módulo É o Arduino O kit DDS Aqui eu tenho O Clock O Clock1 Do Arduino Como nós não estamos usando ele Ele tá zerado FI do Correspondente a FI do 148 Né 7800 Offset de AM Zero Né Zeradinho Offset de USB De USB Também 1500 O offset de CW Como não tem CW Tá zerado Também Frequência máxima 30 MHz Frequência mínima 23 MHz Então o rádio ele transmite e recebe de 23 a 30 Não que o rádio tá calibrado pra fazer tudo isso Que é muita coisa pro cobrinha né Você pode tá ajustando Né Vamos supor mais pra baixo Vamos supor que você tem um QAP em 24 mil Alguma coisa Você pode tá ajustando lá Sei lá Perto Lá nos 10 metros Você ajusta lá também Tá Ele só tá Te dando a correspondência de frequência que ele Transmite e recebe Frequência de De RX-HF Tá 27 mil É 150 Ponto 200 Ponto 0 270 É Ponto 270 Caramba bicho Que embananação hein O máximo de canal Positivo 300 Tá Tem 300 canais Positivo Dá pra pôr 500 Dá É O máximo de canal negativo 300 Rapaz o rádio tem 600 canais Vamos lá então O Voice Lock de AM Tá em mil Você pode colocar o tanto que você quiser aqui Mas eu Não aconselho não Esse aqui tá ótimo Bom demais A frequência né Transverte Menos 20 mil S meter Calibração do S meter Pra tá acompanhando o mesmo S meter Então tá aí 300 né Ou seja 30 30 microvolts Sei lá O encoder O encoder É pra pular de 1 em 1 4 em 4 Aqui no caso Ele dá de 1 em 1 No 0 0 0 0 0 0 4 Tá ok O item 18 JTEC PX Aqui você pode estar digitando O que você quiser Né Teu indicativo Nome Tá Olha lá Números É bem bacana Essa função Tá Olha lá Viu Voltei Então já tá ali Como JTEC PX Hora que eu Desligar E ligar A apresentação Vai ser JTEC PX Tá vendo Passando pro modo Canal Embaixo aqui JTEC PX Canal Frequência E O S meter Né O S meter Vamos ver lá Tá vendo S meter Se eu colocar Olha lá Tem gente falando aí Ó Aí eu tô sem o PTT É Se eu colocar No modo Frequência Não sei o que aconteceu Agora Que o CELUARD Saiu fora do foco Aí Vai ficar Não vai ficar Bacaninha Se eu colocar aqui No modo Frequência Tá Eu vou ter Eu vou ter aqui Sinal O bar graph Do sinal Em cima Frequência O modo Que eu tô em 10 metros Aqui E assim vai 10 metros 11 metros Tá Ó Descer pros 12 metros E assim vai indo Pessoal Tá bom Se eu passar pra Transverte Eu tenho aqui Sinal Transverte O bar graph Bem bacana Né Olha E se eu zerar Quer ver Caramba Tem que vir aqui Se eu zerar O O item 17 Que é o S meter A hora que eu colocar Aqui ó Entendeu Aí meu Vamos fazer o teste Pra vocês verem Tá Só que aí eu já não fico Com o bar graph Eu acho bonitinho O bar graph Tá Vamos desligar o rádio Ligando Ok Ajustes Vamos segurar O encoder Apertado Até chegar no Item 17 Rapidinho Aí voltou A imagem Coisa linda Estava fora do ar Aqui ó É item 16 Tá pessoal Falei errado Eu vou zerar tudo Porque Vamos supor Que eu não quero O S meter Eu vou usar o do rádio Mesmo E pronto Acabou Tá Beleza Vamos Voltar E vamos ligar Aí ó Agora eu tenho em cima JTEC PX Tá vendo Em amarelinho Nossa Olhando aqui É tão bonito Que é azul Aqui amarelo JTEC PX Tá bom E aqui eu tenho JTEC PX Frequência Só que agora Eu não tenho mais O O bar graph Né Não tem mais O S meter Mas essa Aqui eu acho Até bacana JTEC PX A frequência Correspondente A frequência Que eu estou aqui Agora No exato momento Beleza pessoal Vamos montar o rádio Montar não Vamos fazer um teste Com ele Assim Depois vamos montar ele Aqui eu coloquei No lugar Agora me fala uma coisa O INEAR aí Tem que ter um fundamento Esses INEAR Aqui Tudo é virar de amarelo Aí vem Já comigo E tem mais Tem que ter um Luciano Tem que ter um A propagação não está muito boa, mas dá para fazer um teste. A gente está falando aqui. A propagação dos 40 está horrível. 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 É pessoal, agora vamos montar o radinho. Espera aí. Já finalizado o rádio, está aí o radinho finalizado. Interessados aí, já vou adiantar o valor. É um rádio que tem aparência. Um rádio que tem pedigree, entendeu? É 800 reais. Sem mais, sem menos. Na troca eu quero bem mais do que isso. É um rádio que eu fiz para mim. É um rádio que, para mim assim, eu não tenho nada. É tudo para negócio. É um rádio de procedência. Vocês viram a placa. Vocês viram a instalação do DDS. É um rádio Taiwan original. Um rádio que tem a recepção maravilhosa. Então, é esse preço aí pessoal. Não tem como fazer menos. Entendeu? Se for alguma troca, é só se for alguma troca do meu interesse mesmo. Tá? Mas, prefiro o dinheiro porque eu quero investir em outros projetos. Tá ok pessoal? Muito obrigado. Espero ter ajudado vocês, né? Ter tirado aí o bicho de sete cabeças sobre a instalação do DDS. Tá bom? Bem simples, bem fácil, bem rápido. Valeu pessoal. Mais vídeos aí eu vou fazer durante o dia, né? Porque agora está ruim de propagação. Então, não vou ficar prometendo uma coisa que eu não vou conseguir cumprir. Valeu pessoal. Tchau, tchau.